Olá gente, Trader Coach de volta. Nesse bloco aqui nós vamos falar sobre como colocar o stop nas nossas operações. Tão difícil quanto você definir os pontos de entrada é você também colocar os pontos onde você determina que você errou, que a sua operação, a sua estratégia estava equivocada, não era o melhor momento, tá certo? As pessoas sempre vivem me perguntando quantos pontos você deixa de stop no dólar, quantos pontos você deixa de stop no índice, quantos reais você põe, 100 reais, 200, 300, 500? Tem várias maneiras de se fazer isso, mas quando a gente pensa apenas no gráfico, existem critérios muito, muito importantes para que a gente defina onde que vai ser o nosso stop. E é isso que eu vou tentar demonstrar para vocês, tá bom? Vamos dar uma olhada na tela aqui rapidamente. Percebam agora aqui, são 15 horas 30 minutos, nós temos o índice aí nesse valor de 64.680. E aí o que que eu gostaria de chamar a atenção? Percebam o seguinte, todos vocês já devem ter passado por isso e a gente acaba ficando frustrado, né? Então vamos pensar da seguinte maneira, né? Você já se pegou vendendo uma operação, sendo obrigado a estopar ela e após algum tempo você verificar que você estava certo, ou seja, o preço realmente caiu e você ainda acabou perdendo dinheiro. Ou, na situação inversa, você está comprando, o mercado te estopa e daqui a algum tempo ele está acima do preço que você tinha comprado, ou seja, você estaria ganhando dinheiro, mas naquele momento você ainda acabou perdendo dinheiro, tá certo? O conceito básico para estop, ele tem que ser baseado no que o mercado sugere. Então olha só, quando nós estamos falando de mercado, nós estamos pensando da seguinte maneira, eu quero vender o mercado para pegar a perna de vermelho, tá certo? Vamos pôr aqui, eu vou mudar para o gráfico de 5 minutos, só para ficar uma pontuação mais representativa, tá? Só para ficar mais claro e evidente. Então, algo nesse sentido, tá? Nós temos uma sugestão que o mercado vai se movimentar do 900 para o próximo de 500, ou seja, são 400 pontos, tá certo? Então, o que que acontece? Charles Dow falou para a gente duas coisas muito importantes, tá? O preço move-se em tendência. Então, a única informação que nós temos é que vermelho, para confirmar tendência, ele teria que romper o fundo anterior. Então, para que eu tenha um stop neste ponto que eu vou destacar em verde, eu tenho que ter a perda do fundo anterior. Porque, o que que acontece? A característica da tendência indica que, quando você tem um fundo mais baixo que o anterior, este ponto se torna o stop deste tempo gráfico. Então, se a tendência de baixa, ela for continuar, nós vamos ter o mercado respeitando o ponto, respeitando a análise técnica, a teoria de Dow, rompendo o fundo e indo até o seu alvo, tá bom? Agora, o que que acontece? Quando nós não entendemos o comportamento relativo dos tempos gráficos, a gente se pega em algumas situações. O que que é isso? Vamos supor que eu não tenha observado o meu gráfico de 5 minutos. Então, a gente pode pegar até o exemplo atual aqui, ó. Perna de tendência, perna de correção, preço sugere que, se for cair, cair nos 64,200. Então, tem uma pontuação expressiva por se tratar de uns 5 minutos. Agora, olha só. Eu vou tirar todos os indicadores apenas para a gente ficar com o preço, tá? Então, eu vou definir aqui que a característica de tendência é dada por esse cara aqui. E eu quero a repetição deste movimento. Então, duplico a linha aqui para gerar o alvo certinho, tá? Quando você está focando nisso pelos 5 minutos, não tem o que conversar. Eu preciso pensar em venda e preciso pensar no meu stop. Essa é a regra. Agora, se eu, dentro desse movimento, estiver olhando o meu gráfico de 1 minuto, sendo ele a mesma coisa, reparem só que engraçado aqui, ó. Vocês vão ver sempre as mesmas características, tá? O que eu quero dizer como mesma característica? Neste ponto aqui, ó, eu vou destacar em outra cor, ficou estranho? Percebam como é que o mercado tem se movimentado. A subida, tá? O mercado faz assim, ó. Sobe, corrige. Sobe, corrige. Sobe, corrige. Sobe, quebra a linha de tendência. Aí, agora, ele vai testar topo. Então, o que que acontece? Caso ele faça assim, e eu, por exemplo, defina que eu vou vender aqui, se eu quiser este alvo aqui de baixo, que é o alvo dos 5 minutos, eu não posso me dar o luxo de colocar o meu stop aqui. Eu não posso colocar o meu stop aqui, porque o stop correto, ele tá vindo lá do topo anterior, lá em cima, que a gente sabe onde é. Então, baseado na expectativa que eu tenho do trade, na expectativa do tamanho do movimento que eu estou buscando, eu vou ajustando o meu stop. Agora, se, por exemplo, eu estiver em uma posição onde eu quero apenas fazer um scalper, eu posso definir algumas características. Então, eu vou falar assim, bem, eu tô acreditando que o mercado vai cair. aí, eu tô pegando exatamente essa característica aqui, e tô falando, olha, eu imagino que o mercado fez uma perna 1, quebrou a linha de tendência, indicando que mudou o comportamento, e aí eu vou procurar a minha venda em retração, 50 e 61.8. Só que eu tô de olho apenas neste movimento aqui, que seria perna 1 pra baixo, perna 2, testou o topo, eu quero, por exemplo, vender aqui na região de 720 pra sair no 600, fazer um scalper, pequeno. eu posso agora pensar da seguinte maneira, como o meu alvo é bem menor, eu posso tentar vender na região de retração, e assumir um stop justo, pra buscar um alvo justo também. cada vez que o pessoal fala por aí, ah, o stop é quando faz máxima e mínima menor na vela, e eu coloco o stop na mínima anterior, me dá arrepio. Porque toda vez vocês vão ter isso aqui, então imagina assim, eu não posso comprar isso aqui, colocando o stop aqui, e aí eu vou explicar por quê, porque tecnicamente falando, isso aqui é tudo perna 1, aqui é uma 2, e ele vai voltar a cair aqui e me estopar. Então, uma única máxima de vela, uma mínima de vela, ela não é ponto suficiente pra mim gerar um stop acessível, um stop plausível pra minha operação. Então, eu tenho que olhar o quê? Bem, se eu quiser acompanhar a direção, eu começo agora a pensar o quê? Caso ele monte 675, eu tenho a característica que é o quê? Perna 1, perna 2, e ele vai pro 3 aqui. E aí eu tenho isto, isto, e o alvo no 590. aqui eu já começo a ter alinhamento, e aí eu consigo trabalhar, por exemplo, com este stop pequeno, com este outro stop pequeno aqui. então, feito essa entrada, eu vou escolher, se eu quero o alvo deste cara, 1 pra baixo, 2 pra cima, o meu stop tem que ser aqui, 7, 5, 5 acima, porque tem que ir acima da retração dele. se eu quiser o alvo deste outro carinha aqui, 1, 2, alvo no 630, eu posso colocar meu stop é 715, e a saída é o 630. Então, é tudo baseado no que eu estou buscando. Então, a primeira condição, que é o tempo menor, me gera um alvo, 630. Eu vou ficar vendido nisso, enquanto ele tiver característica de tendência. A característica já está dada, perna 1, perna 2, já tem o rompimento de fundo. Fundo mais baixo que o anterior, esse ponto não precisa ser rompido mais. Aí, Igor, não, mas eu não quero esse cara, eu quero este outro cara aqui, que eu estou de olho, perna 1, perna 2. Opa, se eu quero esse cara, eu só posso pôr o stop aqui em cima, 7, 5, 5. Isso vai valer pelo critério de ser o quê, gente? Toda vez que o mercado se movimenta, não importa se é muito, se é pouco, ele subiu. Vai ter um tempo gráfico que fez uma perna 1. ele sempre pode fazer uma 2 e continuar subindo, uma 2 e continuar subindo. Ou, faz uma perna 1 para baixo, 2, cestou o topo, rompe fundo. E aí, o que acontece com essa visão? Quando você para para entender como é que o mercado sobe e olha o padrão das velas ascendentes, normalmente, o que é? É uma vela de corpo inteiro, a vela seguinte, ela tem um retorno na metade do candle e ele vai subindo aí, né? Se vocês forem criteriosos, vocês vão entender que da mínima desta vela para cá, o mercado fez uma perna 1. Essa vinda é uma perna 2. E aí, ele está se movimentando em tendência em tempos menores. E ele vai sempre formar características conhecidas. Linhas de tendência, canais, suportes, resistências. A ideia aqui não é passar para vocês pontos de stop infalíveis. Apenas tornar possível que vocês peguem o movimento desejado. Não existe um stop que não vai ser acionado. Em algum momento, a sua estratégia, a minha estratégia, ela obrigatoriamente tem que falhar. porque elas são baseadas em estatística. E estatística significa que x vezes vai dar certo, x vezes vai dar errado. Reparem só aqui como o mercado ele vai se autoajustando. Você tinha um tempo gráfico fazendo perna 1, perna 2, perna 3. Em vermelho, bem pequenininho. Toda vez que ele cai bastante, isso tudo vira o quê? Uma possível perna 1. 1. Agora ele veio aqui, 2. Se ele voltar a cair, continua em tendência de baixo. Se eu não souber preencher meu stop, saber, por exemplo, o que eu quero esperar desse trade, eu já teria sido estopado aqui. E a característica de venda não mudou. Então eu preciso estar consciente do que eu estou buscando. Qual é o tempo gráfico que está me dando a direção, o meu alvo, para que eu possa seguir o stop da maneira mais adequada para aquele tempo gráfico em questão. está certo? Isso, para a grande maioria, é um ponto, como que eu vou falar assim, bastante obscuro. Porque as pessoas não têm nem noção que o mercado se comporta sempre aumentando e diminuindo formações. Quando nós falamos de formações, teoria do caos, que foi falado até no vídeo anterior, perna 1, perna 2, consolidou. Certo? Porém, o verde está ativo. Ele ainda pode, no final, quebrar a consolidação para cima e fazer tendência de alto. Só que ao mesmo tempo ele fez perna 1, perna 2. E aí, o que eu falei para vocês? A região se torna faixa de Gaza. Zona de guerra. Então aqui vai gerar os sinais falsos, vai falar que vai subir, que vai cair e não vai para lugar nenhum. Se eu colocar o meu stop dentro dessa região, é óbvio que eu vou sair. Agora, se eu quiser fazer apenas um scalper, eu teria como ter feito total, faria total distinção para mim e eu falar assim, olha, eu vou vender lá no 675, mas eu quero 630. Então eu não posso colocar, querendo 40 pontos de alvo, colocar 250 de stop. Não é assim. Os movimentos, quando a gente fala, eles são proporcionais. As formações têm tamanhos parecidos. Então, a queda ainda está presente por característica e tamanho, formação, você ainda tem perna 1 e perna 2 presente. Vocês não podem esquecer que lá os 5 minutos lá atrás tem perna 1, uma perna 2 e ainda ele pode continuar fazendo a 3, com o alvo para o 200 que a gente comentou. Então aqui ainda tem total condição de venda. O grande detalhe aqui é colocar o stop adequadamente. Que tipo de movimento que você está buscando? Qual o tamanho do teu alvo? Eu posso colocar um stop muito grande e ele ser desnecessário. Eu posso colocar um stop muito curto e ele também ser desnecessário. Está certo? Neste caso, eu acredito que temos que saber tirar uma leitura boa do gráfico. Para mim, se o índice fizer 655, ele vai cair agora e romper a consolidação para baixo. E aí, agora ele faz o movimento daquele tempo maior que a gente estava de olho, que foi o cara pelo qual a gente vendeu. Perna 1, perna 2 para fazer a 3. Está certo? Se eu tivesse colocado um stop mal colocado, vai ser acionado. No caso, como o mercado está ao vivo aqui, eu queria que vocês tirassem o seguinte. Essa condição vai aparecer diversas vezes no dia, gente. Elas vão aparecer de tamanhos, proporções, às vezes vai ser um minuto, falando e não um gráfico menor que um minuto, né? E vocês têm que saber tirar a leitura para ficar no trade tempo suficiente para ver se vai dar certo ou não, mas com o principal, que é o quê? É vocês terem a característica do movimento pelo qual você decidiu vender, presente ou não. A característica tem que mudar. Se ela não mudar, você não precisa estopar, você não precisa sair da operação porque ainda está presente, você está no trade que era, venda ainda, não mudou. E por que você está estopando no meio do caminho? Ou se fosse uma compra? Então, assim, o grande detalhe do stop, a grande magia da análise técnica que é você se aprofundar dentro dos conceitos pregados por aí e ver que as pessoas que passaram esses conceitos para a gente, elas têm limitações, eu tenho as minhas limitações. Então, talvez essas pessoas não viram da maneira mais adequada ou apenas viram uma das possibilidades. E existem diversas outras para a gente acompanhar e até mesmo para a gente desenvolver por nós mesmos. tá ok? Era isso, gente. Stop loss, como preencher, acho que deu para ficar legal, dá para replicar isso em outros tempos gráficos, em outras condições e ficaria bom para vocês, tá certo? Chegou lá no alvo o índice agora, poder colocar a tela aí, era o 595, já fez 590, ou seja, o tamanho do movimento, a proporção está válida, chegou lá. e ainda existe a possibilidade dele falar assim, olha, eu ainda teria este camarada, que é o movimento de 5 minutos para fazer a perna, ou seja, ele ainda pode cair muito mais. Agora, como característica, só para finalizar aqui, esse camarada jamais vai poder fazer isso, porque temos a venda presente, e a compra presente. Então, quando a compra passar lá do 755, que é o stop, a característica de azul é muito grande. Compra já não é mais viável ficar posicionado acima de 755, porque o tempo que derruba vai virar compra, que no caso seria esse camarada que a gente observou aqui, perna 1, perna 2 e perna 3. Esse cara não pode mudar mais de comportamento. O comportamento dele agora é testa topo, rompe fundo, testa topo, rompe fundo. Aqui embaixo ele pode mudar o tamanho, porque isso tudo aqui vai virar uma perna 1, ele faz um 2 para depois cair de novo. mas não aqui, 755 não pode passar mais, tá bom? Bem, gente, espero ter ajudado, a ideia é sempre ajudar, fiquem com Deus aí, um grande abraço, até a próxima quarta no Trader Coach. Valeu! Tchau!